Ajeita dali, enfeita daqui, veste o verde e o amarelo e encontra a melhor posição para a foto. Não que seja difícil deixar estes bebês ainda mais fofos, mas as enfermeiras preparam tudo para que o registro fique ainda mais perfeito. A Poliana tem só 10 dias e a mãe sente um alívio depois do susto de ver a menina nascer antes do tempo. A foto de mãe e filha vai ficar guardada para sempre. Ela me dá muita força para poder superar estes dias. Hoje estou com 10 dias aqui, mas estou muito feliz ao lado dela. A iniciativa é da residência em enfermagem e obstetrícia. Para as profissionais de saúde, também é um momento especial. Não foi uma nem duas vezes que a gente recebeu feedbacks maravilhosos, de mudança mesmo de vida, em momentos que para a gente é normal, é cotidiano, é rotineiro, mas que para elas transforma. A programação das residentes em enfermagem inclui 27 bebês aqui do Hospital Geral César Caos e outros quatro que estão em sala de parto. Durante toda a manhã, eles devem fazer este registro para ficar guardado na memória. Essas mães e esses bebês não vão ter necessariamente lembranças dos Jogos do Brasil, mas vão guardar um registro para sempre do primeiro momento em que estiveram juntos. O ensaio fotográfico é uma maneira de tornar a internação uma experiência mais humanizada. A supervisora explica que a troca é mútua e ajuda na recuperação de mães e bebês. A gente promove um momento lúdico dentro do hospital e esse momento lúdico traz alegria, ele traz desenvolvimento e traz um alívio daquela tensão, daquela preocupação pela internação hospitalar. Se ela está internada, ela tem um motivo para estar aqui. Então a gente tenta proporcionar um momento de alegria, um momento de satisfação e uma boa lembrança, que ela possa ressignificar essa internação, levando também daqui do hospital uma recordação positiva desse momento que ela ficou aqui conosco.